Fala gurizada, tudo bem com vocês? São Selba aqui então trazendo mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo, cara, primeiramente, eu quero agradecer aí pela gurizada que ajudou o canal do Tauan, o Team Gameplay SP vai estar na descrição aqui, e ele chegou a 1k, chegou a 1.000 inscritos. E pra comemorar esses 1.000 inscritos, gurizada, a gente tá fazendo uma parceria aí de... Eu tô ajudando a divulgar, o JV tá ajudando a divulgar, o Murilo e mais uma gurizada ali, que até agora eu nem me lembro mais. Mas entrem no vídeo, cara, entrem no vídeo do canal do Tauan aí, ele vai sortear pra vocês aí 10 contas, gurizada, 10 contas mode, de GTA, pra PS3, pra PS4, Xbox 360, Xbox One aí. Se quiser transferir pra PC, eu acredito que também possa, bem tranquilão, hein. Ó o Hitman, vamos tentar dar um susto no Hitman, deixa eu dar a volta aqui. Então se inscrevam lá, gurizada. Muito obrigado pela família aí que já é inscrito no canal do Tauan. A gente chegou a 1.000 inscritos, então ele tá fazendo esse sorteiozinho pra comemorar aí, bem, muito legal da parte dele aí. Ele já fez muito sorteio pro canal, pro canal dele, ele já sortiu contas aqui pro canal também. Então só queria agradecer a vocês aí e deixar esse presente pra vocês aí, gurizada, que é esse sorteio que o Tauan tá fazendo. Então se inscrevam lá, entrem aqui no link do vídeo dele na descrição, que tá bem explicadinho lá o que tem que fazer. Então tá bem explicadinho o que vai ter que fazer pra poder participar. Vou tentar dar um susto no Hitman ali. E daí pra jogar GTA com essa pontupada, tipo a minha aí, e outras aí... Eita, caramba, o carro dele voou longe pra caralho. É isso aí. Ficou legal, legal, nem morri. Então se inscrevam lá, gurizada, entrem no link que tá na descrição aqui. Se inscrevam no canal do Tauan e dos parceiros todos que estão na descrição do vídeo dele. E vamos participar do sorteio, gurizada. E bora aí, Tauan Team Gameplay SP, com 2 mil inscritos, é o próximo passo pro canal do parceirão aí. Valeu, falou e fui, gurizada.